Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vocês lembram que a minha filha Helena comprou pra mim um monte de material de desenho? Então gente, eu tinha esquecido de testar esse aqui. Esse daqui nada mais é do que giz pastel oleoso do Van Gogh. Não é qualquer giz pastel oleoso, né? Estamos falando do Sr. Van Gogh, aquele que arranca a própria orelha, aquele que faz quadros maravilhosos e que morreu pobre, como vários outros artistas, né gente? Uma coisa que eu achei interessante, muito interessante, é porque assim, ele é um material da Royal Talents, que é uma marca boa, porém, ele foi feito na China. Ele não é um material tipo, uau, veio da Inglaterra, veio da França, veio da Alemanha. Vocês sabem que os materiais que são feitos na Europa, geralmente tem esse hype de, nossa, é muito chique. Mas por ser da marca Van Gogh, pode ser que seja chique, mesmo sendo feito na China, né? Veio aqui com esse monte de cor linda, já tô usando minha unha do Wolverine pra cortar aqui, ó. Uau! Vocês acham que essa unha é só estética? Only cosmetic. Vocês estão errados, ela também tem mil e um utilidades. Olha que cores, hein gente? Que gama de cores maravilhosa. Linda. Branco, amarelo, laranja, vermelho, esse rosa aqui, pastel, muito lindo. Cores bonitas, né pessoal? Agora, vocês me perguntam, Renata, como usa isso? Né? Você sempre usa isso daí? Já usou? Há muito tempo atrás eu tentei usar isso aqui com óleo de bebê aqui no canal, faz tipo mais de quatro anos, ficou horrível, mas não era essa marca, tá? Eu tentei pintar de um jeito como se eu estivesse pintando com marcador, então não ficou uma coisa assim, toda falhadinha e tal, que é como o pessoal costuma pintar com esse treco aqui, sabe? Uma coisa mais artística mesmo. Então, hoje eu vou tentar fazer uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, por incrível que pareça, porque eu já fiz de tudo nessa vida, relacionado à arte, né gente? É óbvio. E é isso, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um SWAT das cores, né? Uau, 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 uau! Não esse tipo de SWAT, não, você precisa de um cachorro louco, não uma SWAT, SWAT que eu falo assim, sabe a SWAT? Aquela que investiga coisas? Não, não é esse tipo. A gente vai passar tudo pro papel pra ver as cores certinho. E aí, gente, depois que a gente fizer isso, olha só. Tchau, Zul! Nem chamei ele, já tô dando tchau, né? Deixa eu chamar ele de novo então. Vem, Zul, chama o Zul! Tchau, Zul! Ó, deixa eu botar de lado aqui, que é meio grande o bagulho, ó, tá vendo? Essa daqui é a tela que a gente vai usar hoje pra fazer o desenho. Eu quero fazer uma coisa bem artística, bem assim, jogada, bem Bob Ross, sensitivo, uma coisa assim, bem louca. Pra falar em sensitivo, eu lembrei de uma história bizarra que eu já vou contar pra vocês. Mas é isso. Tchau! Folha na mesa, vamos começar a testar essas bagaças. Nossa, que feio chamar um material de desenho assim. Por isso que eu não consigo ser chique, apesar de eu trabalhar com um negócio de arte, porque eu só falo porcaria. Mas você sabe o que eu acho, gente? A gente não precisa seguir uma cartilha da chiquitosidade, porque a gente trabalha com arte, né? Afinal de contas, a arte é uma coisa libertadora, que você deve fazer do seu jeito, independente do que as pessoas achem. Então você pode ser você e fazer arte, você não precisa ser gourmet pra fazer arte. Eu vejo hoje em dia, tem muita galera fazendo arte aí, quer começar a fazer desenho, tal, essas coisas, e já quer começar sendo gourmet, com cafés e croissants do lado do desenho. Você não precisa ser assim, você pode ser você e fazer o seu desenho. É isso que vai te dar personalidade, que é uma coisa que está faltando hoje em dia, não é mesmo? Personalidade. Você ser diferente, único, no seu próprio jeitinho. Você pode variar às vezes, mudar, mas vai ser você, você vai se encontrar, não é? A arte é isso. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Vou começar com... Nossa, misturou todas as cores aqui. Gente. Tá, vamos ver o bastão antes de eu começar, pra vocês verem o quão elegante é esse bastão, né? Tem aqui a cara do Van Gogh, aqui que tá falando oil pastel, tem a cor certinha, a marca, o código de barra, feito na China, o site, e é isso. Suja o dedo, que é uma beleza. Vamos começar aqui hoje em dia de fazer sujeira aqui, hein? Puts! Ó, que macio. Olha, gente, como fica preto esse treco. Eita, nós. Ó, muito lindo, hein? Tá doido? A outra câmera tá focando? Deixa eu ver. Tá, mas dá pra chamar mais o zoom na outra câmera. Eu nunca achei o zoom na câmera lateral, né? Vamos lá. Chama o zoom! Só vai até aí. Só vai até aí, porque a câmera já tá longe. Ó, vocês tão vendo, pessoal? Muito bonito, né? Não sei muito bem como a gente vai trabalhar esse treco. Trabalhar não, se divertir. Trabalhar é chato. Aquelas... Tô brincando, trabalhar é legal. Vamos ver o bege. Cores maravilhosas. Ah, eu falei pra vocês que ia contar uma história de sensitivo, né? Enquanto eu testo as cores aqui, eu vou falar pra vocês. Eu lembro que tinha um programa na TV antigamente, com um cara, que eu não vou falar o nome, porque, né, vai que ele assiste isso aqui. E dá uma nas minhas costas. Mas diz ele que ele era sensitivo. E aí ele desenhava. Ele recebia, tipo, o espírito do Van Gogh, do Pablo Picasso. Mas todos os desenhos ficavam do mesmo jeito. Não ficava igual do Picasso. Não ficava igual do Van Gogh. Não ficava igual do... Sei lá, da Frida Kahlo. Não ficava, gente. E ele falava que ele era sensitivo e tava recebendo o espírito desses negócios aí, desses artistas. Desenhava, assim, com o olho fechado. Só que os desenhos, ele meio que... Como eu trabalho com desenho, né? Eu sei que dá pra você já ter, mais ou menos, ali, onde é um rosto com o olho fechado e tal, assim, meio aberto. Porque ele não punha venda, né? Então ele podia estar olhando com o cantinho do olho de baixo também. E aí ele falava, gente, olha que absurdo. E as pessoas, ó, ó, meu Deus, ó, meu Deus. Daí eu ficava, tipo, nossa, eu ficava impressionada também, porque eu era criança, né? Daí eu, adulta, resolvi ir lá ver de novo esse treco. Daí eu fiquei, faz me rir, né? Eu tô falando sobre crença, não, tá, gente? Cada um acredita no que quer. Mas, na minha opinião, em humilde opinião, eu acho que ele era um charlatão. Obrigado. De nada. Acho muito errado as pessoas que fazem isso. Sabe? Sei lá, eu acho. Mexi com a fé das pessoas. Essas são as cores... Ah, não, tá faltando mais três. Vamos botar aqui. Enfim, gente, era muito louco esse cara. Enquanto eu testo aqui, ele ficava lá. Ah, 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 uh, uh. Mentira, ele ficava mudo. Mas ele ficava fazendo uns negócios, assim, ó. Que não tava... Não tinha nada de Van Gogh. Não tinha nada de Frank Sinatra. Brincadeira, não tinha nada de Leonardo da Vinci ali, não. Pronto, gente. Olha, essas são as cores. Cores bem vivas, como vocês podem ver. Tem uma textura bem oleosa mesmo, ó. Vou passar meu dedo aqui, tá vendo? Dá uma saída no dedo. Muito legal. Então, agora, não vamos perder tempo. Já tenho as cores aqui. Todas as cores são cores vivas. Na verdade, eu quero perder tempo fazendo uma coisa só. Eu quero ver se dá pra misturar. Porque como eu não sei usar estreco... Vamos pegar aqui um amarelo. Tentar misturar, sei lá, com um laranja. A gente vai passar mais amarelo em cima pra ver o que dá. Ah, olha só que bonito que fica. Meio que ele faz um degradezinho, ó. Xemuzum. O Xemuzum tá trabalhador neste canal. Tá vendo, ó? Faz um degradê muito louco. Então, agora, eu vou preparar minha tela. Pra gente começar a fazer a nossa pintura maravilhosa. Eu não sei se vou fazer de lado. Se vou fazer de horizontal, vertical. Não sei. Se eu fizer na horizontal... É horizontal. Não, vertical. Se eu fizer na vertical. Vertical assim, né? É, espero que sim. Se eu fizer na vertical, vou ter que ajeitar a câmera aí pra vocês, né? Mas nada pra ajeitar. Calora só não coube na tela porque a câmera tá de um jeito. É assim, pessoal. Vocês me perguntam como é gravar vídeos? Tem que ficar toda hora arrumando a câmera. Deixando ela certinha. Bonitinha. Gostosinha. Deliciosinha. O que que é isso, gente? Você tem que fazer um origami aqui na tela? Que negócio é estresse? Não sei. Tá, vou pensar aqui o que eu vou desenhar, gente. Porque eu vou fazer primeiro no lápis, tá? Eu adoro a textura de tela, gente. Não dá muito pra ver, né? Porque minha câmera é ótima. Minha câmera é maravilhosa. Ah, dá pra ver. Olha lá. Olha essa textura. Ó. Deliciosinha. Eu vou pensar aqui o que eu vou fazer. E já vou começar o rascunho pra gente poder ir logo pra parte da pintura. Que é o que interessa. Né? Não é eu ver o rascunhando. É eu ver a pintura. Uh, I got a feeling. Somebody's watching me. Eu já tô animada, gente. Ai, ai, tá bom. Desenho, animada. Calma a boca. Tá bom, tá bom. Não tava sabendo ao certo o que eu iria desenhar. Mas agora eu já sei. Tenho aqui uma imagem do meu gato. Frank Jacob Pepeu. Tá? Ele tem nome e sobrenome. Eu resolvi fazer ele, gente. Não vou pensar muito, entendeu? Vou fazer ele com essas asas. Só que eu não sei. Eu acho que eu não quero fazer ele em pé. Eu queria fazer ele mais num close, assim, sabe? Com as asas. Porque podia fazer alguma coisa meio surrealista atrás. Não sei, gente. O que vocês acham? Ia ficar muito da hora, não ia? A cabeçona dele aqui com as asas. Porque se eu fizer em pé, eu vou ter que deixar a asa bem menorzinha pra caber, né? Vai ficar só o gato aqui no meio. Se eu fizer de lado, eu posso fazer o rostão dele. E aí vai ficar uma coisa bem bonita, eu acho. Não vou fazer realístico, né, gente? Talvez eu use mais cores. Porque... Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Tirei um print aqui, ó. Pensei em fazer uma coisa mais ou menos assim. Tá vendo? Ó, tô até cortando já do tamanho. É, tipo daqui pra cima. E aí eu vou fazer mais no meu estilo. Ai, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, gente. Antes. Que eu tô aqui com o meu iPad ligadinho, ó. Santa Monica Pier. Essa foto foi eu que tirei. Ficou bonita, né? Então, eu fui fazer compras com a minha família. E eu postei lá no nosso canal de vlogs. Chegamos de Marte. Vai lá dar uma força, se inscreve. Tá com muito vídeo legal lá, gente. Tá postando três vídeos na semana por enquanto. Vai ter vídeo de rotina. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais como é a minha família. Como que a gente é. Se você ainda nem viu minha cara aqui. Porque eu sei que tem muita gente que nem viu minha cara ainda. Quiser conhecer um pouco sobre a gente. Como é a vida desses artistas malucos na internet. Vai lá seguir a gente, tá? Que vai ter três vlogs. E esse é o vlog que saiu hoje. Então, vai lá. Tá faltando bem pouquinho pra 100 mil subs. Espero vocês lá. Obrigado. Agora, esse aqui, ó. É o nosso gato. Vamos lá. Tá vendo? Ficou bem legal, né? Então, eu vou começar a rascunhar ele. Porque eu não vou fazer ele igualzinho. Eu quero fazer uma coisa com algumas cores, assim. Sabe? Vou pintar ele com algumas cores de Halloween. Porque, afinal de contas, ele é o Frankenstein. Misturado com o Jacob. Jacob é o Jacob do Crepúsculo. Porque meu marido é fã. Mentira, ele não é fã. Mas ele adora falar que é fã. Pra encher o saco de todo mundo. Ah, eu tô falando muito. Vamos desenhar. Acabar! Por enquanto, tá um rascunho bem simplinho. Bem sem graça, né? Mas, a gente vai começar a dar vida. Para o Frank de Jacob e o Pepeu. Agora. Renata e a Bela. Realmente, a gente tá precisando desenhar mais ela, né? Mas é porque como ela tem uma personalidade resguardada. Menos exibida. Ela acaba sendo menos desenhada neste canal, né? Mas ela é tão amada quanto, tá? Não se preocupem. Eu quero usar essa cor aqui. Esse verde, eu acho. Esses dois tons de verde. Acho que vai ficar legal pro Pepeu. Tem que usar amarelo, né? Porque o olho dele é amarelo. Fica legal esse degradê que eu fiz aqui. Talvez eu não use os tons de azul. O preto eu vou usar. O preto e o branco, na verdade, eu vou usar. Porque o Pepeu, ele é meio cinza. E não tem cinza. Acho que eu vou ter que fazer uma mistura. Eita! Apesar, pessoal, que eu tô na ideia de fazer uma coisa bem colorida, assim. Eu só tô selecionando as cores, mais ou menos. Não quero fazer ele exatamente das cores certas, sabe? Talvez eu coloque ele colorido dentro. Tipo, um azul com um verde. Acho que vai ficar legal. Talvez eu não use os vermelhos. Não sei. Vamos começar. Realmente, eu não sei o que eu irei fazer aqui. Ele é um gato vampiro, né? Que ele tá com um morcego. Seria legal colocar uns dentes nele, né? De vampiro, ó. Olha, gente! Pepeu vampiro! Que charme! Só... Acho que eu tenho que aumentar esse dente. Porque senão não vai aparecer. Talvez eu tenha que fazer depois. Talvez eu não sei o que eu esteja fazendo. Vamos começar pelo olho? Porque eu vi o degradê ali que eu fiz. Eu achei que ficou legal. Fica meio sujo, né? Uma coisa meio grosseira. Mas é assim mesmo, né? Não vai ficar perfeito, tá, gente? É uma coisa meio sujinha mesmo. Vamos que vamos. Ai, gente, dá uma impressão que tá estragando o desenho isso aqui. Que estranho. Mas eu adoro testar coisa nova com vocês. Sério. É muito legal, né? Que aí também vocês veem se vocês gostam do material. Vai que vocês têm interesse em tentar. Olha que efeito legal que tá dando. Caramba! Eu quero fazer uma coisa meio abstrata, tá? Não quero deixar o pepeu assim. Olha, tá 100% igualzinho. Tentar fazer uma coisa mais abstrata. Esse aqui vai ser o lado mais brilhoso do olhar. É engraçado porque a tela, quando você pinta ela assim, deitada, ela dá uma afundada. Então você fica meio instável na hora de pintar. Mas eu tô gostando. Tá gostosinho pintar. Olha que olhos potentes. Faz uma sujeira boa, sabe? Com a sujeira que você fala, ai, que delícia de sujeira. Relaxa muito a cabeça, né? Esse tipo de coisa, assim. Esse tipo de pintura, na verdade. Às vezes eu sento aqui pra gravar. Eu tô meio pilhada. Porque, né? Eu sempre faço muita coisa, sabe, gente? Não só aqui no canal. Eu tô sempre fazendo alguma coisa. Vocês sabem que eu faço muita coisa, né? Que agora eu também tenho um canal de vlog e tal. Tem as redes sociais. Outras redes sociais que eu tenho que dar uma manutenção e tal. Tem outros projetos que... Ah, inclusive amanhã tem novidade. Ah, amanhã, segunda-feira, dia... Que dia que é amanhã, amor? Dia 15. Dia 15, gente. 15 de março. Tem novidade neste canal. Ó, posso dar um spoiler? Não, não vou. Vocês vão ter que entrar aqui amanhã de novo. Que vai ter uma novidade muito incrível. 15 de março. Procure aí, se você estiver vendo esse vídeo depois. Dia 15 de março vai ter uma novidade aqui no canal, gente. Tô tão ansiosa pra mostrar pra vocês. É uma coisa que eu, Diogo, e mais um... Algumas pessoas maravilhosas estávamos trabalhando há alguns meses. E amanhã vai ser o lançamento. Ai, meu Deus! Vai ter um lançamento neste canal! Ó, de antemão, vocês vão poder comprar, tá? Tá pensando o quê? Agora vocês vão poder comprar. Vocês sempre falaram, ah, eu queria alguma coisinha do canal. Então amanhã vocês vão entrar, que vocês vão ter alguma coisinha do canal, tá? Então não posso falar mais que isso. Quieta! Calada! Calei. Vou colocar um pouco de vermelho aqui. Olha só. Já tá ficando sinistrão, né? Eu quero ele com um olhar sinistro. Um olhar vampírico. Olha, gente, como mistura bem. Estou chocada. Mas ele não fica com uma definição, né? Como vocês podem ver também, não. Fica meio borradão. Mas é muito gostoso passar isso aqui, meu. Ele parece um pouco um gelato, só que... Sabe, lembra os gelatos da Faber? Eu testei aqui? Todas essas coisas que eu falo pra vocês, se você é novo aqui, eu falo, ah, lembra, lembra? É porque eu já testei, tá? Então, lembra bastante, assim. Só que ele é um pouquinho menos escorregadio. O gelato da Faber, ele era mais escorregadio. Falei que não ia usar o vermelho, no fim tô usando, né? Já vou passar. Acho que o preto eu vou deixar por último, que dentro do olhinho dele vai ser preto. Porque senão eu acho que vai fazer uma sujeira lascada. Tudo que é preto, geralmente, eu deixo por último. Inclusive pra fazer as bonecas, lembra? Vocês estão com saudade de ver eu fazer boneca? Vocês querem ver eu voltar com o quadro? Transformando bonecas? Se vocês querem, comenta aí embaixo. Boneca, tá? Que eu vou saber o que é. Pra uma pessoa que chegou aqui e não vai entender muito bem que não vê o vídeo do Neto essa parte. Mas quem tá vendo, comenta aí. Boneca. Que aí eu trago boneca. Eu tô querendo fazer as minhas personagens versão boneca, gente. Versão boneca e Funko Pop. Também tava querendo me transformar nas minhas personagens, gente. Eu tô com tanta ideia. Muitas ideias. Coisas boas estão por vir. Eu tô sentindo. Eu sou muito do feeling, sabe, gente? Eu tô sentindo. Hoje eu tô faladeira, vocês podem ver, né? Às vezes eu não tô com vontade de falar nem meu brigo. Às vezes eu tô com vontade de falar e eu falo. Eu estou sentindo boas coisas. Boas vibrações. Boas energias. Criatividade fluindo entre os chakras do meu corpo. Então comentem aí. Boneca. Eu acho que nas asas eu vou usar azul. Apesar dali tá preto. Acho que eu vou usar um azul. Vai ficar muito legal. Ficar um azul sensacional. Um azul sensacional não, né? Vai ficar sensacional. Eu queria um roxo, na verdade. Você que eu consigo fazer? Um vermelho? Azul? Não. Não fica não, gente. Então vamos de azulzinho mesmo. Não tem cinza, Renata. Ó, meu Deus. Não sei, gente. Eu tô bem na dúvida se eu pinto ele de verde. Eu já fiz ele aqui verde uma vez, né? Ou se eu pinto ele um preto, um pouquinho de preto, um pouquinho de branco. Faço as marquinhas dele. Porque ele tem umas marquinhas assim, pretas, né? Tipo aqui, assim, ó. Ele é aquele gato, ó, bem comum, né? Aquele gato todo cheio dos chapisco preto. Ó. Não sei se eu faço isso preto com cinza. Com branco, aliás, ó. Porque se eu puxar um pouquinho aqui, ele vai ficar cinza, ó. Ou se eu faço ele com umas cores esquisitas. Tipo verde. Tudo coloridão, sabe? O gato, o gato muito louco. É que, sei lá, eu acho que se eu fizer ele preto e cinza vai ficar muito comum, né, gente? Acho que eu vou fazer verde, tons de verde. Talvez eu ponha rosa. Eu quero fazer uma coisa louca. Nossa, fica muito legal. Vai ficando meio grosso. Eu vou fazer, então, ele verde. Vou começar com ele verde, eu acho. Vamos fazer ele tudo colorido, então. Vamos ver. Tá um gato meio brasileiro, né? Tá azul, amarelo, verde. Vamos ver o que vai dar. Acho que eu vou colocar até um pouco de rosa dentro da orelha. Pra ele não ficar com a cor da bandeira do Brasil, apenas, né? Gato meio biruta. Ele é biruta? Vai combinar. Ó, se eu passo branco, olha como espalha, que legal, gente. Faz um degradêzão top. Top. É muito zoado falar top. Eu acho, por isso que eu falo. O verde claro, por enquanto, tá sendo o que eu tô mais usando. Daí eu resolvi arrancar a casquinha, porque tava já no talinho aqui, né, gente? Ó, não façam isso, porque aí ele quebra no meio e fica mais difícil pra você pintar. Então você tem que ir descascando, apontando a casquinha, sem tirar toda a embalagem. Por isso que eles colocam, pra não acontecer isso. O que aconteceu agora de quebrar. Gente, como vocês podem ver, eu fiz uma mistureba aqui. Tá uma coisa grossa. Grosseira. Top. Ó, tá vendo? Mas assim, muito legal. Eu tô adorando fazer isso aqui. Suja muito a mão. Entra os negócios na unha, né? Deve ter feito uma unhazinha menorzinha. Ó, tá vendo? Olha só que unhas mais higienizadas. Mas eu tô gostando de fazer. Agora, então, eu vou começar a colocar o preto, que aí eu acho que vai começar a dar uma diferença no desenho. Porque, por enquanto... Será que eu faço o narizinho dele vermelho? Olha, o vermelho pegou por cima, gente. Olha que fofinho que ficou. Porque o preto que agora vai dar o tchananã, né? Eu já trabalhei aqui as cores que eu queria. Assim, uma coisa que eu percebi é que ele não dura tanto se você for pintar uma tela. Talvez dê pra você pintar umas duas, três. Mas eu não lembro. Isso aqui não foi tão caro, se eu não me engano. Como foi a Leninha que pegou? Eu não lembro quanto foi, mais ou menos. Mas põe aí na tela, amor, o preço. Em reais. Daí a gente fica sabendo se vale a pena ou não. Mas assim, eu sei que tem uns mais baratos, tá? Eu não lembro o preço desse, mas como é do Wrangog, vocês já viram o preço aí, né? Ele não deve ser tão barato assim. Mas tem os mais baratos. Caso alguém se interesse, tem o da Pentel também. Que é mais baratinho, mais acessível. E é isso. Mas aí eu já trabalhei todas as cores que eu queria pra poder colocar o preto. Inclusive, eu acho que eu vou colocar o preto no fundo também. Eu acho que vai ficar legal. Tipo, vai dar um destaque no Frank. Não fica uma coisa assim, perfeita. Mas assim, o que você tem que entender com esse treco aqui é que é assim mesmo. Não é pra ficar perfeito. É pra ficar assim, artístico, espontâneo. Entendeu? Vamos começar a colocar as manchinhas do Frank. Isso daqui eu vou respeitar. Apesar dele não ser verde, eu acabei de sujar tudo. Ai, não! Aqui atrás é de paninho. Será que eu consigo tirar isso aqui depois? Espero que sim. Apesar dele não ser verde, ele tem as manchinhas pretas, ó. Bem bonitinha. Ele tem um batonzinho preto. Aqui não tá dando pra ver, gente. Mas dentro da boquinha do Pepe é preto. É muito fofo. Daí eu acho que eu vou colocar um pouquinho também. Vou respeitar aqui as risquinhas do corpo dele, que é muito bonitinho. E é isso. Vamos continuar, então. Depois eu vou fazer o fundo por último. Porque eu vou usar o preto no fundo, né? É porque eu quero que ele tenha essa pontinha. Eu acho que dá pra apontar com o estilete, mas aí você acaba perdendo um pouco do giz, né? Então eu vou fazer primeiro essa parte aqui dele. Depois a gente vai pintar o fundo, tá? Olha como já tá ficando mais bonito. Olha o estado da minha mão. O preto praticamente se foi, gente, ó. Sobrou isso aqui e isso aqui, ó. O resto tá tudo aqui. Se você for pintar uma tela desse tamanho, que não é uma tela tão grande, você ia precisar, tipo, se você for fazer um fundo assim, chapado, igual eu fiz, todo no preto, você precisaria de uns dois gizes desse, ó. E o negócio gruda na mão, gente. Que isso? Tá, eu tive uma ideia. Eu quero fazer umas partes em branco aqui no olho dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar isso aqui, porque se eu passar assim só por cima, não vai ficar, ainda vai borrar, vai ficar uma melequeira só. Eu acho que eu tenho que tirar uma parte bem maciça, assim, ó. E apertar, que aí eu acho que vai ficar massa. Mas antes eu tenho que lavar essa mão, né, gente? Senão eu vou sujar todo o branco. Já volto. Mãos limpinhas! Agora sim eu posso fazer a parte branca dele. Assim que eu achar. Eu devia ter separado isso aqui antes de limpar a mão, né? Vou jogar aqui. Tá, esse é o branco. Olha o estado desse branco. Tudo sujo. Até que sobrou bastante giz, né, gente, ó. Não gastou tanto assim, não. Achei que tinha gasto tudo. Só o preto mesmo, né? Que sobrou só um potequinho. O verde quebrou. Mas os outros, ó. Até que estão inteirão, né? Tá, vou mostrar a minha ideia pra vocês. A minha ideia maravilhosa. Não vi isso em lugar nenhum. Estou deduzindo que pode dar certo. Né? Estou sentindo a arte. Vou tirar um pedacinho desse papel aqui. Eu achei difícil descascar ele, ó, gente. Porque meio que ele sai inteiro, ó. Tá vendo? Vou pegar agora um estiletinho. Tirar essas cascas sujas. Aí eu vou pegar, ó, um pedacinho. Pode ser que dê errado. Pelo menos eu tentei. E vou esmagar aqui no quadro, ó. Na parte que eu quero que fique o branco do olho. Esmagar com o dedo mesmo. Vamos ver o que dá. Ficou um olho meio farelento. Ah, deu certo, gente. Ó lá. Ficou meio... Não ficou certinho, mas não dá pra deixar certinho, né? Então ficou bom. Fazer a mesma coisa do outro lado. Eu sei que com coisas a olho assim, você pode deixar com relevinho e tal. Então, vou dar uma esmagadinha aqui. E voilá. Temos olhos brilhantes no Pepeu. Uh, que charme. E aí eu acho que eu posso colocar um pouquinho mais de brilho até em algumas partes. Tipo, na asa dele. Colocar uns pontinhos assim, random. Pra aparecer um dos brilhos. Precisa ficar perfeito, ó. Mas já dá um efeito, né? Um efeito perfeito. Que não é perfeito. Um detalhezinho com o branco já deu um... BUM! No desenho. BUM! Não é meio BUM! Mas ficou mais vívido, sei lá. E não cai, tá vendo, pessoal? Esmaguei aqui e ficou. Ó, pessoal, um jeito pra apontar isso aqui é com um estiletinho mesmo. Põe aqui, ó. Você pode tirar só uma lasquinha e deixando a ponta mais fina. Que nem pra fazer os detalhes, eu quis deixar a ponta bem fininha. Porque eu preciso ter um alcance mais fininho, sabe? Na orelha e tal. Isso faz como um lápis, ó. Bem facinho de fazer. E funciona. Tô conseguindo dar um efeito melhor, ó. Tipo, aqui, sabe? Tô conseguindo fazer um acabamento mais da hora. Minha mão tava limpa, né, gente? Alguns segundos atrás. Olha, gente, você consegue ver que o negócio é oleoso, ó. Vou apertar aqui pra vocês verem. Ó. Uh, tá vendo? Ele sai no dedo, ó. E aí vai mexendo junto com a sujeira. Vai misturando, ó. Tá vendo? Vai ficando tudo na mão. Tadá! Uh, Pepeu! Que isso, hein, mano? Gente, muito legal esse material. Não fica certinho, né? Como vocês podem ver. Ele fica todo meio abstrato. Apesar de ter uma imagem aqui. Não fica nítido. Essa é a palavra. Não fica nítido. Não é um negócio pra você usar se você quer que fique nítido. Mas... Olha o meu dedo. Nem com a mão limpa. Mas, gente, é muito gostoso fazer isso aqui. Eu... Ai, fiquei uma pessoa mais leve, mais sábia, inteligente, sofisticada. Depois de fazer. Agora, eu quero mostrar pro Frank. Será que ele vai gostar? Olha, gente, eu gostei. Achei que ficou tão bonitinho. É que vai até não enquadrar e colocar no quarto da Helena. Porque a Helena é o showdown da vida dela, esse gato. Prometo pra vocês que o próximo... A próxima vez que eu for fazer um gato vai ser a Bela, tá? Vou fazer a Bela com suas asinhas de capítia, tá? Vamos mostrar pra ele. Ver o que ele achou. Olha, o que temos aqui? Bela! Oi, Bela! Cadê seu irmão? A gente tava aqui até agora na cama? Ah, tá espinhando as coisas. Olha ele, gente. Que bonitinho na janela. Olha, Pio, você. É você, Pio. Gostou? Gente, ele adora ficar igual uma velha fofoqueira na janela. Deixa eu botar do lado dele. Ó, Pio, é você, Pio. Só que você com asinha de morcego. Não com essa linda roupa. Vamos tirar a roupa dele, gente? Pra ver como vai ser a reação dele pelado nas telas. Uuuu! Que isso, hein? Que corpão. Gostou do seu quadro, Pio? Gostou? Ô, coxa linda. Fala pra mim e responde. Ele ignorou o quadro. Você ignorou o quadro, Pio, Pio? Vai lá, vai lá ver o quadro. Vai lá ver o quadro. Ele não ignorou, não, gente. Ele gostou, ó. Tá todo o faceiro com a bunda na frente do quadro. Que bonito. Ai, que bonito, meu Deus. Que bonito. Olha lá, gente. Acho que ele gostou. Ficou bonitinho. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do quadro. Assim como eu gostei de fazer, aproveitei muito. Fazer esse quadro com um pedaço de giz aqui, ó. Ficou uma coisa diferente, né? Do que eu costumo fazer. Mas eu gostei bastante do resultado. E o mais importante, eu me diverti muito fazendo. Foi muito gostoso. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz. Até o próximo vídeo. Tchau! Um beijo no seu coração e na pontinha do seu nariz.